Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, meu forte abraço e meu muito obrigado a todos, obrigado a vocês que estão aí nos ajudando, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, deixando o seu like, gente só tenho a agradecer, isso me faz, me dá mais força e ânimo para fazer mais vídeo para vocês, aqui a gente montou esse canal, Robs do Zé, para mostrar algumas coisas legais da natureza, como cachoeira, plantas e algumas receitas, obrigado a vocês que se inscreveram, obrigado também àqueles que vieram do canal José Maria Lima, para nos ajudar, valeu, só Deus pode compensar vocês, tá bom, um forte abraço, fica por aqui a minha gratidão, o meu forte abraço a mesmo, mesmo, hoje é 25 de dezembro, né, de 2019, ok, todos vão almoçar hoje, se reunir com as famílias e eu deixo a minha gratidão, ok, festeje, boas festas e vamos aí nos preparar para nós conseguir a nossa vitória no ano 2020, tá bom, um forte abraço e que Deus possa abençoar cada um de verdade, só ele pode recompensar, tá bom, um forte abraço, fui e até o próximo vídeo, agora em 2020 eu vou, nem terminei na cozinha, mas eu vou reformular, aqui essa parede, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, já vou dar dicas aqui, ó, essa parede aqui, ó, eu vou cortar aqui, ó, eu vou fazer aqui uma perfuração aqui, fazer um arco, aqui eu quero fazer um forno de pizza, aqui para dentro, é um barranco, onde tem umas caixas d'água em cima, essa parte aqui para dentro é terra, certo, então aqui eu vou cortar aqui e vou fazer um forno de pizza, ok, ok, e vou fazer aqui um esquema para a gente achar uma pizza, já tem aqui a churrasqueira, que todos conhecem, mas se alguém não conhecer, está aqui a churrasqueira, gente, aqui do canal Zé Maria Lima, aqui, ó, no canal Rob do Zé, eu confundo, que eu tenho dois canais, né, canal Rob do Zé, então, gente, tem muitas coisas que, é que eu tenho dois canais, uma hora eu falo uma coisa, outra eu falo outra, então, aqui nós já temos ali o pilão, gente, ok, nós temos ali a farofa do pilão, farofa de carne, aqui, temos aqui uma mesa aqui com as cadeiras onde a gente brinca ontem à noite, certo, brinca ontem aqui com as crianças, meus sobrinhos se reunirem aqui, meu filho, a gente, e brincamos aqui até quase meia-noite, tá bom, ali temos ali o amador ali, ó, o Vitor Zé Maria Lima, ok, para pôr uma rede, ok, não sei se essa rede vai poder ficar aqui, mas, mas eu creio que não vai atrapalhar ali o meu forno de pizza, então, gente, é isso aqui, gente, que eu tenho que mostrar para vocês, aqui tem a minha horta, gente, certo, a minha horta aqui, gente, muito legal, pequeno espaço, só no aguardo, olha, aquele pezinho de manga ali, ó, que eu plantei, aquele pezinho de manga que eu plantei aqui é manga tome, gente, manga cheia da Bahia, para me plantar no meu sítio que eu estou aguardando aqui Deus preparar, tá bom, a gente não tem nenhuma condição aqui, tem um copinho aqui que fica um monte da refrigerante, né, mas é assim, recolho não deixe copinho jogado, gente, pelo amor de Deus, certo, é isso aqui, gente, pois então, gente, fica aqui o meu forte abraço, que Deus possa abençoar a todos, e lembrando, gente, desistir, jamais, vem os obstáculos, mas nós temos que criar fôlego, parar um pouco, assim, calcular o que vamos fazer, para nós prosseguir, passar obstáculos, sem nenhuma sequela, e chegar lá no pódio, onde lá está o nosso troféu, a nossa vitória, tá bom? Isso aqui é o importante, o importante, gente, é a gente não desistir, jamais, é lutar, não interessa se você vai chegar em segundo, em terceiro, mas o importante é que você chegue no pódio, tá bom? Um forte abraço, fui, tchau, tchau!